NINTENDO BAN Então vamos agora para o computador Na descrição do vídeo você vai achar dois links Um para o Final Fantasy VII, tradução e revisão gráfica, switch.rar E o outro apenas para o Final Fantasy VII, tradução, switch.rar Esse daqui é apenas a tradução E esse daqui é a tradução e uma melhoria gráfica Está inclusive em menus, você vai ver toda uma mudança Vai ficar bem mais bonito Eu não vou tratar desse daqui, que é apenas a tradução Até mesmo porque os dois são iguais na forma de você implementar Ou seja, é uma pasta que você vai pôr dentro da pasta title Do seu desbloqueio e os dois vão funcionar igual Então fique à vontade para pegar qual você quiser Mas nesse vídeo eu vou abordar apenas a tradução e revisão gráfica Mas o que dá certo para um é exatamente igual para o outro Então vamos clicar aqui em download Você vai ser redirecionado para uma página como essa daqui A tradução com a revisão gráfica é um pouco maior Tem 308 megas Vou clicar aqui em fazer download mesmo assim Que ele falou que o Google não conseguiu verificar se tem vírus Se acontecer de você clicar nesse botão E aparecer uma mensagem que muitas pessoas baixaram Que você vai ter que esperar Tente novamente no outro dia Por algumas vezes durante, ao longo do dia Que eu garanto para vocês que no segundo dia vai dar certo Embora isso aí depende muito da quantidade de pessoas que façam download Então vamos agora pegar esse ponto RAR E pôr ele na nossa área de trabalho Vamos descompactar a tradução e revisão gráfica do Final Fantasy VII E para isso você vai precisar ter o WinRAR atualizado no seu console Caso você não tenha ou dê alguma mensagem de erro ao tentar descompactar Basta que você baixe o 7-Zip, 7-Zip Achando de forma gratuita no Google Vamos lá então Clicar duas vezes Extrair para E vou dar um ok Ele vai pedir a senha A senha é do Mafra É o sobrenome do Rodrigo Mafra Cujo foi a pessoa que fez a portabilidade para o Nintendo Switch Então você vai digitar o M em maiúsculo A, F, R, A em minúsculo Então Mafra M em maiúsculo O resto em minúsculo E vai dar um ok A legenda é relativamente grande Então vai demorar aqui um pouquinho Pronto Baixou Nós já temos aqui a pastinha Final Fantasy VII Tradução e Revisão Gráfica Vamos apagar aqui o ponto RAR Não precisamos mais dele no nosso computador Ao abrir essa pasta Nós vamos ter aqui uma pasta com o ID do jogo Que seria o código alfanumérica Que seria, digamos assim A identificação do jogo Aqui um arquivinho de orientação para instalação Embora eu vou fazer isso nesse vídeo Então eu não vou nem chegar a abrir Vamos primeiro abrir aqui o Atmosphere Para você pôr a legenda no Atmosphere Basta que você entre na pasta Atmosphere Titles Não apague o que já tem aqui Que são necessários para o seu desbloqueio Vamos aqui copiar E vamos colar dentro dessa pasta Titles Pronto Já temos funcionando no Atmosphere Vou mostrar agora para o RENX Você vai vir aqui na pasta RENX Vai vir aqui na pasta Titles Não apague o que tem aqui dentro Você vai copiar E vai colar Pronto Para o RENX já está pronto Você pode tirar o cartão Pode pôr no seu console E reiniciar o seu desbloqueio RENX O RENX Da forma que você já está acostumado E por último Para o SXOS Você vai vir aqui dentro da pasta SXOS Caso você não tenha essa pasta Basta que você crie e escreva SXOS Tudo em minúsculo Sem espaço Dentro dessa pasta SXOS Você tem que ter a pasta Titles Titles Se você não tiver Basta criar e escrever TITLES Tudo em minúsculo Vamos entrar na pasta Titles Se tiver alguma coisa aqui dentro É alguma tradução Alguma legenda externa Que você já tenha Ou algum tema No meu caso aqui está vazia Vamos aqui também copiar E vamos colar dentro da pasta SXOS Titles Assim que acabar essa cópia Você já pode ejetar o seu cartão Pôr no seu console E iniciar o seu desbloqueio De forma que você já está acostumado Não vou apagar essa pasta Porque se acontecer alguma coisa com a legenda É bom eu ter uma cópia Aqui no meu computador Vamos agora mostrar Como que vai ficar a legenda No nosso console Então vamos começar vindo Em definições do consola Última opção à esquerda Consola E reparem que eu estou na versão 7.0.1 da Nintendo Utilizando o Atmoser 0.8.5 Vamos agora abrir o Final Fantasy 7 E quero agradecer ao meu amigo Nico Que me prestou o videogame Para que eu pudesse fazer Essa gameplay Então quem quiser jogar A versão sem essa modificação gráfica Tem o link ali na descrição Eu estou mostrando para vocês Conforme o início do vídeo Com as modificações Então a parte dos menus Vocês vão ver pequenas diferenças Quem quiser Quem ficar curioso Pode pôr as duas versões Alternar Lógico que não dá para pôr ao mesmo tempo Para você ver qual que você vai gostar mais Mas no canal eu vou mostrar essa Então pena que não é um remake Nem um Pelo menos um remaster Ele tem o gráfico original Mas puxa Para quem gosta da série Garanto que ficou muito feliz Então deixa eu começar aqui Um novo jogo E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O meu nome é Cloud Soldier First Class O que é isso? A imagem do jogo pode não ser tão boa, mas quem nunca jogou, jogue que é fantástico. O que é isso? 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 vídeo.